O que foi, cara? O que é que você tem? Eu não sei. Foi o que? Ela foi lá, meu! Sai, caveira, sai, caveira. Que louco, mano. O que é isso? Sai, zumbi do capeta! Para, mano, para, velho. Para, velho. O que é isso, mano? Não se acorda as pessoas assim, seu idiota. Me respeita, velho. Não bate em mim. Cara, você deu milhões de tacadas em mim. Eu não posso nem bater em você. Não. Ó, eu ainda sou o chefe dessa quadrilha aqui. Eita, velho, verdade, mano. Os caras, mano. Caraca. Nossa. Ah, eu tô com a picareta. Desculpa, mas, padre, por te acordar assim. É, mano, presta atenção. Se na próxima vez eu posso ficar irado, sabe? Nossa, velho. Que é isso? Meu mano, Miguel. Cara, aquele ver ele goando na cara, mano. Vergonha. Você já percebeu que quando ele fala vergonha, ele fala vergonha. Não, eu não percebi. Cara, é o seguinte. Tá, tá bom. Ah, lembrei. Mano, Miguel, o livro. Que livro? O livro, cara, que tava lá dentro do... Daquele negócio lá onde tinha os zumbis. Sim, livro? Vou por minha armadura. Vamos lá pra cima da torre pra ler? Não, não precisa ler em cima da torre. É legal lá. Não, não sou doido. Vai logo, lê isso logo, mano. Mas cadê o Dunha? Deixa o Dunha chegar. Cadê o Dunha? Tô chegando. Ah, calmei, calmei. Ah, deixa eu ler, deixa eu ler. Deixa ele chegar. Eu vou dar um suco. Não se amostra, tá? Pronto, pronto. Ai, eu tô com sono, velho. Caraca, para de bater em mim, velho. Coisa chata. Posso ler agora? Lê essa bosta aí. Vou ler, não. Tá. Tá, gente, hoje... Quer descobrir onde estão... Ei, que merda é essa aí? Lê logo. É pra você parar de cachorrada. Lê logo aí. Ah, você tá mirando. Ó, quer descobrir onde estão seus amigos? Derrote todos os tempos. Velho. Derrote todos... Cara, termine de ler, por favor. Derrote todos os tempos. Boa sorte. Caraca, eu não acredito, velho. Cadê o outro tempo? Quer saber? Tchau, gente. Vou morrer. Ai! Que isso? Que isso? O esqueleto. Cadê o Mano Miguel? Mano Miguel, cadê você? Vamos. Mano, quem foi que me deu uma flechada? Pode falar. Vou dar um cacete. Cadê o Mano Miguel? Vou dar um cacete. Gente, é sério. Vamos começar esse negócio aqui, porque o dia é curto. Mas para tirar em mim, ó. Tá bom, você tá morto? Quase. Não, você tá vivo. Tá falando aí, ó. Quase engalhou. Vai, vai. Fico estressado. Gente, então é o seguinte. Pelo que eu analisei, cada placa que tem aqui deve ter um reino. Então, olha só o tamanho daquela aranha ali, velho. Nossa! Bom, então vamos continuar. Se a gente foi aquele que for o primeiro, vamos pra cá agora. Gente, coloque suas máscaras. A máscara, verdade. Tchau, gente! Espera! Ai! Ah, o Mano Miguel também. Espera, deixa eu ir na frente, por favor. Tá bom. Vamos lá, galerinha. Cadê o Dunha? Ele foi lá pro Rio Grande do Sul. Cara, deixa eu te falar louco. Galera, pronto, pronto. Peguei, esqueci a nossa máscara. A nossa não. A minha tá aqui, velho. A minha quer dizer. Vamos lá. Ó, tem uma aranha ali. Pera aí, deixa eu matar logo essa aranha. Não, deixa eu matar. Pronto. Aí, já foi. Nossa, a gente tá bom, hein? Uhum. Vamos lá e... Pera aí. Aí, galera, vamos lá. Vamos, vamos. Que isso? Nossa, pera aí, gente. Pera aí, vamos com calma. Pera, tem um bicho aqui, gente, gente. Tem um bicho verde. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Vocês estão vendo esse bicho verde aqui? Mata. Tô, tô vendo. Caraca, velho. Matei. Já era. Nossa, tem mais. Nossa, eles estão subindo, gente. Matei. Vamos descer, gente. Vamos lá. Espera aí, espera aí, gente. É sério. Tá bom. Duas. A gente tem que pensar direitinho como fazer isso, velho. Pera aí. Matei. Mas vai atirar em mim, velho. Ah, deixa eu ler aqui o negócio, a placa. O que é que diz aí na placa? Dá licença. Dá licença. Ai. Ai, cara chato, velho. Ó, templo aquático. Dificuldade médio. Ah, esse cara tá brincando com a gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cuidado, cuidado. Mano, Miguel, você tem... Aquelas tochas? Tenho, tenho. Quantas? Doze. Doze? Eu tenho uma. Nossa, então faz o seguinte, a gente vai fazer aquele macete, ó. Põe a tocha em cima de uma, eu vou lá e quebro. Depois a gente põe em cima de outra, vai lá e quebro. É o jeito, cara, pra gente conseguir. Tente, tente. Vai lá, vai na frente, mano, Miguel. Eu vou atrás. O Duin, me ajuda, por favor. Você mata os bichos. Tá. Eu já fui, gente. Vamos lá. Nossa, o que é isso? Tem um bicho roxo aí, velho. Tem uma aranha aqui. Mata, mata. Ai, que suada feia, velho. Eu tô com medo disso. Eu também. Ai, ai, galera. Caraca, velho. Eu tô com medo. Sobe, sobe, sobe. Que coisa sinistra. Eu já tô aqui em cima, velho. Ai. Cara, esse templo é muito mais difícil que o outro. A dificuldade é média. Ai, ai. Ai, caraca, eu machuquei. O que é que aconteceu com você? Nossa, tá vindo até esqueleto agora de arco e flecha, velho. Sai daqui, esqueleto. Cara, a gente precisa. Vem, eu vou acertar de novo. Vai lá. Vamos. Vai, 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 vai. Ok. Nossa, a gente entrou aqui dentro. Não acredito. Eu quebrei, quebrei um. Mano, esse lugar é muito estranho. Põe tocha no chão. Ai. Cadê você? Que isso? Tô, ele te ajudar. Ai. Que isso? Ai. Vamos, 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 vamos. Tem um esqueleto ali que mata. Ai. Vem logo. Vem logo. Ai. Onde que tá esses caras, mano? Matei. Eu recebi outro arco, gente. Alguém tá precisando aí? Não. Tá. Vou quebrar esse aqui. Ó. Aí. Será que, velho? Ai, ai, ai. Nasceu. Caraca. Meu Deus do céu, gente. Caraca, velho. Vai, eu tô mirando no... Aí, destruiu, destruiu. Caraca. Ai, gente. Gente, a água... A água tá tomando conta, velho. Cara, que... Como que pode acontecer isso? Droga, eu tô sendo acertada aqui, velho. Eu também, velho. Eu também. Por quê, mano? Vem atrás, vem atrás. Eu fiz uma barreira pra gente. Vem, gente. Fiz uma barreira pra gente. Vamos lá, vamos lá. O que que tem dentro do baú? Ai. Poção... Cara, eu peguei uma tal de uma poção noturna aqui. Ai. Calma, gente. Peraí, eu tô com fome. Aqui também tem uma poção. Ai. Peraí. Tá muito difícil, gente. Aí você não vai conseguir sair vivo daqui. Esperaí, esperaí. Junta todo mundo. A gente não pode ficar simplesmente assim. É uma poção de visão noturna. Como assim? Ah, tá vindo ali, ó. Da onde? Cadê? Ai, tem outro ali, gente. Eu tô indo naquele ali. Eu tô indo naquele. Não quebra esse negócio. Vai lá, eu tô atacando flecha. Tô quebrando. Tem um jumento aqui. Tem um jumento. Ele tá me atacando. Quebrei, mestre. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou todos os quatro. Tem mais um ali. Eu vi que tem quatro. Ó, tem um lá, velho. Caraca, mano. Ai. Gente, eu tô machucada. Ai. Gente. Oi, oi. Alguém vai ter quebrado aquele lá. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Me protege. Pera, gente. Deixa eu... Mas para, eu vou com você. Droga. Droga. Tem um bicho aqui. Eu tô levando muita pancada. Aí, destruí. Mano Miguel, tô atirando. Matei. Nossa, tá desmoronando isso aqui, velho. Ai, eu tô muito ferido, velho. Eu levei tanta flecha. Eu acho que tem flecha até no meu rabo, velho. Pera, pera. Caraca. Vou continuar, gente. A gente não pode parar. Espera aí, espera aí, espera aí. Olhem nos paús, olhem nos paús, olhem nos paús, olhem nos paús, ó. Eu vi, eu vi que tem um paú por aí. Deixa eu ver. Tem um aqui. Nossa. Que massa. Gente, a gente tem que encontrar nossos amigos, vamos. Velho. Consegui, consegui. Eu tô sendo levado. Vem cá, Dunha. Dunha, Dunha, pera aí. Espera. Vem, consegui. Vem, vem, vem. Droga. Vem, Dunha. E agora? Vem, Mestre, segura minha mão. Ah, vá. Conseguimos, conseguimos, vamos lá. Deixa eu colocar a tocha aqui. Conseguimos, pegamos todos os paús. Eu peguei. Uma tinha uma espada melhor. Nossa, como que consegue fazer isso? Olha... Gente, não é vidra, é totalmente água. E eles fizeram uma pirâmide. Verdade. Caraca, velho. De onde que veio? Esse lugar é muito estranho, você não acha? Olha, eu acho que ali do lado, ó. Olhem todos os lados. Olha, gente, uma armadura melhor. Eu acho que ali vai ser o terceiro tempo que a gente vai ter que derrotar. É, Spyder, você merece. Toma essa armadura. Ah, mano, obrigado. Muito obrigado, mano, Miguel. Cara, os caras não estão por aqui, velho. A gente vai ter que ir atrás deles, velho. Esse baú já pegaram? Gente, olha isso. Olha na minha mão, sério. O quê? Olha, nossa, é um brilhante. Olha, olha, cuidado que não come isso, não. Melhor não comer, não, velho. Vai ser veneno. Não, não come nada disso. Não come, não come. Tá bom, tá bom, velho. Não come, cara. Eu não comi, caramba. Tá bom, velho. Gente, você quer que eu... Ó, tá escurecendo, gente. A gente tem que voltar agora. Tem que descansar. Eu tô morrendo de fome. A gente tem que fazer... Ah, nossa, tem que fazer um rancinho. Gente, eu tô puxando. Vem. Mas tem que cê ver o que foi fazer aí, velho. Não já foi... Vixe, que aí puxa. Vamos lá. Vamos. Ainda tem esqueleto ali, ó. Droga, troca, droga. Cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Droga! Mas espera, eu te protejo. Vem, gente. Que mira, eles miram muito bem. As minhas flechas acabaram. Eu tenho flecha aqui pra te dar. Minhas flechas acabaram, por isso que eu não tava conseguindo. Vem, vem. Vamos. Tudo por você, mestre. Toma. Mestre, toma essas flechas. Toma. Ah, obrigado, babão. Valeu. De nada. Vamos lá pra dentro. Por que é que cê falou? O quê? Entra rápido, entra rápido. Não tem nada. Vamos, cara. Tem que lacrar isso aqui. Entra, mano, Miguel, rápido. Ai. Ai, eu tô muito dolorido, velho. Olha só, ainda tem uma flecha aqui na armadura, velho. Nossa, tem nove, três. Deixa eu tirar essa roupa molhada. O quê? Tira essa roupa molhada. Ah, deixa de coisa, velho. Mas é sério, eu tava preso. Galera. Tira essa roupa molhada. Eu consegui, dentro dos baús, conseguir duas espadas. Ó, de ferro. Eu vou dar uma. Eu tenho uma aqui. Obrigado, mestre. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu troco uma espada por mais flechas. Eu gostei de usar o arco e flecha. Tá, deixa eu colar aqui. Eu tenho bastante. Dezesseis. Tá. Valeu, obrigado. Bom, cara. Vamos comer agora. Cadê as carnes? Cadê as carnes? Não. Ah, eu botei dentro do fogão. Não. Não tem mais carne. Não, velho. Eu deixei aqui de um monte. Cadê as carnes, gente? Tchau, gente. Até amanhã. Mano, Miguel. Porque você não tá falando nada. Eu tô morrendo de fome, mano, Miguel. Me dá logo. Até amanhã, gente. Tchau. Mentira. Cadê as carnes? Me dá, mano, Miguel. Cara, vem cá. Vem cá. É sério. Eu tô com muita fome. Filha da mãe, não bate em mim. Ó. Eu tô morrendo de fome. Para, 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 para. Ou eu atiro na cabeça dos dois. Ah, você vai atirar. Olha a minha espadinha aqui, ó. Ó, não adianta. A gente ficar brigando. A gente perdeu dois amigos que sumiram e a gente não sabe de nada. E eu tô morrendo de fome. Dá logo carne. Pera aí. Mano, tá dentro da fome, olha, velho. Mentira que a gente olhou em... Tá. E não era só dez, não, vai. Não era só dez. Você tá roubando. Eu só tenho três, parça. Tchau. Caraca, as carnes estão acabando. Eu tô morrendo de fome, gente. O que a gente vai fazer, velho, se as carnes acabarem? Espera. Vem cá, Odunha. Vou te dar duas já para matar a sua fome. Tá. Mano, amiga, foi dormir com a carne na mão. Eu gosto dessa maçã dourada, eu vou comer um. Bom, eu vou comer aqui. Mano, me dá uma carne, velho. Você disse que tinha três, sai daqui. Mentira. Ó, não mexe nas carnes de um fogão, só tem essas sete agora, gente. É consciência, velho. Uhum. Paralém aqui em cima. Quê? Eu escutei barulho de aranha. Ah, velho! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Mano, que que... É sério, não. Vou sair lá, velho. O quê? Espera, fecharam aí? Caraca, não. Então não abre, não abre. Vamos dormir. Como que dá uma com a aranha em cima de casa? Vamos lá, gente. Eu escutei a zoada dela. Eu também. Pronto. Bom, já comi. Já passou a minha fome. Meu Deus, ela tá por onde, essa desgraçada? Eu não sei. Tô escutando ela caminhando em cima da... Ah, velho, eu não vou dormir hoje. Eu também não vou dormir. Eu também. O que é isso? Quem vai ficar de segurança hoje? Me dá minha madeira. Para, porque você quer madeira. Porque é legal. Pega essa bosta aí. Você pegou minha madeira. Cara, vamos dormir, porque amanhã é cedo, a gente tem que sair, tem que ir pro terceiro templo e encontrar os meninos lá, cara. Ai, gente. Eu não vou dormir, não. Por quê? Ah, tá. Você vai ficar aí. Então vem, ô Mano Miguel, vou dormir agora, velho. Mano Miguel, eu começo a passar. Dunha, cara, qualquer coisa acorda a gente, pelo amor de Deus, tá? Tá. Beleza? Pode dormir. Ah, eu tô muito cansado que eu não dormi a noite passada. Ai, meu Deus. Por quê? O que foi, cara? O que é que você tem? Ai, ai. Eu não fui lá, meu Deus. Sai, eu quero dormir. Parem de brigar. Tu, isso que ela é um sogro no meio do olho. Tá, ó. Vai dormir, ô Mano Miguel. Tá bom. Eu não consigo dormir, meu Deus. Dunha qualquer coisa, acorda. Se essa aranha furar o teto aí, pelo amor de Deus. Eu não consigo dormir, mano. Eu vou dormir agora. Um carneirinho, dois carneirinhos. Três car... Engraiu. Engraiu. A Anni manz子. vigilante. Há bem. Tch. Tch. Te… Tch. 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 Obrigado.